Irmãos Supermercados informa, dentro de 5 segundos, TJS. Olá amigos da TV Sistec, um grande abraço. Eu sou o Kleber Duval e a partir de agora sigo com vocês em mais um TJS. Confiram comigo os destaques desta edição. Jovem é vítima de tentativa de assassinato em Caratinga. Taxas cobradas e serviços prestados pela Copasa são debatidos na Câmara de Caratinga. Dois casos de raiva humana são investigados em Minas Gerais. Ainda sobre o Dia Mundial da Saúde, ações para marcar a data são realizadas em Caratinga. Estes e outros assuntos nesta edição do TJS que está começando. Olá amigos, bem-vindos de volta ao TJS. Uma tentativa de assassinato foi registrada no bairro Santo Antônio, em Caratinga, nesta quarta-feira. A vítima foi um jovem atingido na panturrilha esquerda e socorrido a uma unidade hospitalar da cidade. Quem traz mais detalhes é o repórter Miguel Brás. Obrigado. Obrigado.